O monstro de Okinawa, era assim que o chamavam. O primeiro homem que derrotou os Estados Unidos, Yoshiro Hama. Este cara esteve envolvido em uma guerra que durou mais de seis meses. Ele lutou sem armas ou munições, ele usou apenas seus punhos, e lutou contra um exército inteiro assim. Mas pessoal, houve um momento específico que marcou esse terrível conflito. Um grande ataque sem comparação foi realizado em uma pequena ilha. Foram utilizados toneladas de explosivos e munições pesadas contra essa ilha. Os inimigos não estavam mirando no exército japonês. Todos os projéteis estavam sendo lançados para um homem grande com um grande sorriso no rosto. Esse era o Yoshiro Hama. Esse ataque foi tão monstruoso que até mudou a forma da ilha. Era como se um meteoro gigante tivesse caído no local. Não teria como nenhum humano ou qualquer animal ter sobrevivido. O único problema é que esse carinha não era um humano e nem um animal. Ele era muito mais do que isso. Ele era um demônio. As tropas foram fazer uma operação de reconhecimento. E a sua missão era encontrar o corpo de Yoshiro Hama. Eles estavam felizes com a aparente vitória. Fora com a maior certeza da vitória. E não acharam necessário ir com as armas empunhadas. Para o azar deles o demônio estava só olhando à espreita. Quando se dão conta, o demônio Yoshiro Hama estava atrás deles. E em sua mão direita segurava o corpo sem vida de um pobre soldado. Os outros soldados congelaram ao ver. E não sabiam o que fazer. E o Yoshiro não tinha nenhum arranhão. Aquele ataque não tinha nem feito cócegas nele. Então Yoshiro usou um corpo do soldado como um projétil para atingir os soldados inimigos. E com esse único arremesso ele derrubou três inimigos. Foram incapazes de reagir à situação. Eles foram jogados, espancados e pisoteados. E em um piscar de olhos todos foram derrotados. Após o fracasso do grupo de reconhecimento, a ilha voltou a ser bombardeada. Isso se repetiu por semanas. E o resultado era sempre o mesmo. Nada de conseguirem matar Yoshiro. O comandante das tropas ficou tão pistola que pensou em usar uma bomba atômica na ilha. No entanto, o uso de armas atômicas é proibido. Então ele não teve outra saída a não ser abortar o ataque. Mas quando a tripulação dos navios estava prestes a retornar para os Estados Unidos, algo muito terrível aconteceu. Um corpo de um comandante das tropas foi lançado no convés do navio. A força que o corpo foi lançado deve ter sido maior que um tiro de canhão. O poder do lançamento foi tão forte que transformou o corpo humano em um poderoso projétil. O demônio Yoshiro apareceu na frente deles e eles não sabiam o que fazer. Aquele monstro enorme se aproximava devagar e em seu rosto tinha um grande sorriso. O bicho tinha ombros exageradamente largos. E seus braços eram gigantes e ele tinha um pescoço enorme. Esse cara não podia ser um humano normal, não podia ser real. E em apenas alguns segundos o navio ficou vazio. Os soldados caíram na água e uma grande maioria foram jogados no mar pelo Yoshiro e outros pularam para salvar suas vidas. No fim da noite foi confirmado o fracasso total dessa guerra. Os Estados Unidos foi derrotado por um só homem, Yoshiro Rama. Esse homem era o topo da violência extrema, um demônio e um grande guerreiro do terrível Sangue Rama. E pessoal, para mim é difícil acreditar que esse cara esteja morto. Pois nem mesmo um dos maiores e poderosos exércitos do mundo foi capaz de derrotá-lo. Algumas pessoas dizem que ele morreu nas mãos de seu filho Yoshiro, porém nada disso foi confirmado. Ele foi a única pessoa que conseguiu usar a técnica de ilusão para criar uma réplica perfeita de si mesmo, que é capaz de falar com outras pessoas. Yoshiro ficou muito surpreso e chateado quando viu seu pai. Essa cena me fez pensar que ele ainda guarda a rancor de seu pai. E pergunto sempre, será que isso é porque seu pai nunca aceitou em lutar com ele? Ou porque o Yoshiro seja a única pessoa no mundo que ele nunca poderia vencer? Bom, eu não sei. Mas de qualquer forma, Yoshiro continua sendo um dos personagens mais interessantes e misteriosos da série. Sabemos muito pouco sobre ele. Espero que no futuro o Mestre Itagaki traga mais informações sobre esse personagem incrível. E pessoal, não se esqueça de deixar seu comentário com sua opinião. Diga-me se vocês acham que o Yoshiro está morto ou se ele ainda está vivo. E bem pessoal, obrigado por assistir ao vídeo. Deixe seu like se você gosta de conteúdo de anime e não é inscrito. Se inscreva-se para fortalecer o canal e ficar por dentro de tudo o que rola no canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo galerinha. Fui. Acabou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho